Galera, Viceid foi invadida pelos Skibits, agora nossa missão é resgatarmos os cientistas para que ele não seja pego e nos ajude a encontrar uma solução para salvarmos Viceid. Pontes da DCT, o departamento de criaturas temporais, disseram que ele criou as tartarugas ninjas, galera. Será que elas irão aparecer nesse episódio? Fiquem até o final para ver. Pode subir, não esquece de botar os fones. Já botei tudo, tô preparado. Hospital, ele falou? Sim, exatamente. Olha lá, galera, o hospital tá muito perto. Galera, vou pegar meu celular aqui agora e eu quero que vocês completem esse desafio. Peguem o celular de vocês e tentem pausar o vídeo no momento certo. Comentem se vocês conseguirem completar o desafio e curtam o vídeo. Lá ele, Thyser, ele tá ali em cima, ó. Eu vou descer no airport. Nossa, ele foi esperto, gente, tá toda a cidade recuada. Consegue estacionar mais pra... Oi? Vamos descer então. Prontinho. Nossa, o helicóptero tá quase com vida própria, Thyser. Cientista, cientista, o que aconteceu? Thyser, chegamos, chegamos. Take Ty. Precisamos da DCT novamente. O que aconteceu? Os skibits acabaram de abrir uma fenda temporal e não sabemos onde. O que aconteceu? Os skibits acabaram de abrir uma fenda temporal e ainda não sabemos onde. Felizmente, temos ajuda especial, pois a fenda está localizada abaixo da cidade, nos metrôs. E para vocês conseguirem ajudar, vocês vão precisar encontrar o mestre Splinter. E sim, é o mestre das tartarugas ninjas. Vocês vão ter que procurar-nos pelo metrô, aqui embaixo. Eu espero que vocês encontrem ele e consigam resolver. Você consegue encontrar o metrô? Posso tentar, mas tem muitos skibits lá embaixo. A cidade está muito infestada. Está muito cheio mesmo, Thyser. Vamos lá, eu sei que a gente vai achar. Tá bom. Passa para o outro lado. Temos que tomar cuidado. Espere aí, senhor cientista. Nós vamos procurar eles então. Thyser, para cá, será que não está? Está cheio de antena aqui nesses prédios, galera. Cuidado para não levar um choque. Lá, lá, achei, Thyser. Lá, no roxo lá. Eu vou tentar mirar para tentar enxergar melhor. Vamos ver se é lá. É, exatamente lá, a entrada do metrô. Vamos ter que entrar lá, mas a gente vai ter que passar por todos os skibits, Thyser. Tu está preparado para a gente conseguir fazer isso? Eu tenho uma arma aqui, mas eu tenho apenas três balas. Eu posso tentar me livrar de três deles, se você quiser. Tá. E vamos tentar conseguir munição pelo caminho. Eu acredito que tu vai encontrar pelos baús. Errei a primeira bala. Errou, então vamos procurar pelos baús. Errei a segunda bala. Meu Deus, tu é muito estrápico, menino. Como é que a gente vai fazer? É tão fácil de acertar. Olha lá, acertei. Errei a terceira bala. Vamos lá. Eu errei todas as balas. Então fica sem arma. Tchau para ti. Fugiu, está fugindo o outro. Está fugindo, está fugindo, está fugindo. Finaliza, finaliza. Finaliza. Vai. Não, vamos deixar ele fugir. Eles estão tentando nos atacar. Tem muitos aqui. Tem muitos? Vai, vai, finalizamos, finalizamos. Galera, tem muitos skibits. Para que lado era mesmo? Era para cá. Ah, ali na frente. Lá na frente, Tizer. Tem alguns sobreviventes. A gente tem que tomar cuidado. Aqui tem embaixo aqui também, ó. Já era, galera. Estamos finalizando quase todos. Tem dentro da casa também, Tizer. Vou finalizar eles todos. Pronto. Não vai restar nenhum. É aqui, Tizer. Eles estão tentando aqui, Tizer. Nossa, ele quase me atacou. Muito obrigada. Salvamos, salvamos. Eles, ó, tem um vindo lá de longe. Deu, finalizamos. Tem um dentro de casa. Tira, tira, tira. E aqui a gente chegou? Vem aqui dentro do subway. Vamos ter que entrar. Vamos, mas com calma pode ter alguém aqui. E tem aqui em cima também. Peraí, deixa eu tirar isso. Vou te dar cobertura. Deu, pronto. Vamos lá, vamos lá. Tão vindo mais, tá vindo mais. Corre, 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 corre. Passa rápido, passa rápido. Que eles não vão conseguir abrir essa porta. Pronto. Chegamos. Agora a gente vai ter que procurar o Mestre Splinter. Mas eu tenho medo, Tizer. Porque eu tenho certeza que eles devem estar aqui por baixo também. Eles infestaram todo o local. Mas vamos tentar, né? Sim, vamos tentar. Tu tá nervoso, Tizer? Tô muito nervoso. Eu não sei o que nos espera. Eu não achei que a cidade fosse estar tão cheia de skibdes. Vamos lá, Tizer. Vamos acabar com esses skibdes. Eles devem estar lá na frente. Tem um aqui. Já foi pra banha. Bora que bora, galera. Vamos terminar com eles. Eu tô com medo, Tizer. As balas tão poucas ainda. Vai devagar, calma. Tem um aqui. Aí, acabamos com eles. Tem muitos lá na frente, Tizer. Fica de longe, fica de longe. Acabou minhas balas. Vou recarregar. Cuidado, Tizer. Tem uns pequenininhos. Cuidado, cuidado. Tem uns pequenininhos aqui na frente. Deu, foi. Vamos correr pra lá. Ih, tem muitos lá, Tizer. Parece que eles estão aglomerados. Tem muitos mesmo. Eles estão acumulados tudo na parede. Tu tá vendo? O que será que vai acontecer com a gente, Tizer? Vamos atirar, então. Vamos acabar com eles. Nossa, e eles vão, Tizer. O que a gente vai fazer, galera? Galera. Vamos acabar com eles de longe. Já que eles estão olhando pra parede. É muito estranho, porque eles estão tudo acumulado na parede. Que estranho. E agora, Tizer? Eles estão tão fixados naquela parede que eles não estão nem percebendo que a gente tá aqui. É, eles não estão... Ó, a gente tá conseguindo exterminar eles. Vamos lá. Meu Deus, acabou a minha munição. Acabou a minha também. Tô recarregando, tô recarregando. O que será que tem naquela parede? Olha só, eles não olham pra gente, galera. Nossa. Eles estão tentando destruir as coisas, Tizer. Toma cuidado. Vamos finalizar todos. Não, vamos deixar um por um. Ah, tem muitos pequenos, Tizer. Acabou minhas balas de novo. Tem muitos pequenos. Cuidado, cuidado. Vai, vai, vai. Aqui tem muitos aqui. Tem mais aqui? Oi, acabamos com eles. Tizer, olha só. Tu reparou aqui na parede? Gente, olha só isso. Eu não sei o que que é. Mas parece que tem um botão aqui. Tu viu, Tizer? E eles estavam tentando entrar. O que será que tem lá embaixo? Quer tentar descobrir? Faça as honras. Eu tô com medo. Eu vou tentar. Eu tô com medo. Eu até peguei o celular sem querer na mão aqui. Ah! Uma passagem secreta, Tizer. Ai. Nossa, quase levei aqui. Tá tudo bem aqui embaixo? Eu tô preso quase. Não, consegui sair. Consegui. Nossa, tô descendo. Mas... Tá tudo bem aí embaixo? Tizer. Eu posso descer com medo. Tizer, desce, 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 desce rápido. Nossa, eu não acredito. São eles, Tizer. É quem a gente tava procurando? Sim, o Sertaruga Ninja que a gente precisava de ajuda. Mr. Splinter. Todo mundo, galera. Eu não acredito. O Donatello tá aqui. O Michelangelo. Nossa, gente. Eu tô impressionado. Eu não acredito, Tizer. É uma honra, galera. A gente tá de frente pros Sertaruga Ninja, Tizer. Ai, caiu na água. Cuidado. Não vai cair no esgoto, Tizer. Que nojo. Senhor Splinter, eu preciso conversar com o senhor. Preciso conversar com o senhor. Olá, vocês dois. Eu não conheço vocês. O que vocês fizeram invadindo o nosso esconderijo secreto? Ah, desculpa. Eu sou o Tiki e esse é o Tai. Nós somos agentes da DCT. Somos agentes viajantes do tempo. E nós precisamos de ajuda, já que os Skibdes vieram do futuro para o passado. E de novo estão causando problemas. E o que eu tenho a ver com isso? Eles vão tentar invadir o esconderijo de vocês. Nós acabamos de libertar vocês. Né, Tizer? É verdade. E a gente também tá precisando de ajuda. Nós precisamos muito, muito da ajuda de vocês. Vocês são os melhores na luta. Nós precisamos demais, senhores. Por favor, você e os Sadarugas Ninjas precisam nos ajudar. Tá bom, cara moleque. Mas eu só ajudo ninjas. Então eu peço que vocês vistam os trajes que estão dentro do baú à esquerda, escondido. Armem-se também com as Katanas. E vamos então para a guerra. Mas eu quero que vocês me tenham um queijo bem gostoso quando ganharmos. Tá bom, senhora Splitter. Muito obrigada por nos ajudar. E eu prometo que eu e esse cabeção do Tizer vamos ganhar junto com vocês da guerra contra os Skibdes. Então, Tizer, vamos voltar ao uniforme e vamos nos preparar então. Já que o Splitter e os Sardarugas Ninjas vão nos ajudar. Tá bom? Sim. Vamos lá. Olha o tamanho dessa Katana. É gigante. Nossa senhora. Bora que bora então. Galera, trocamos de uniforme agora. O senhor Splitter vai nos ajudar então. E nos deu essas duas Katanas muito lindas. Não é mesmo, Tizer? É verdade. E nós ficamos muito overpower com essa roupa. E olha essas Katanas. A gente com certeza vai ganhar deles. Só com a roupinha. É verdade, Tizer. Bora que bora então. Vamos derrotar eles. Mas agora a gente tem que perguntar para o Splitter se ele viu em algum lugar então os Skibdes aqui nos túneis. Porque a gente tem que encontrar onde está esse portal dele. Senhor Splitter, senhor Splitter. Você viu em algum lugar então os portais dele. Nós precisamos saber para poder derrotar e vocês nos acompanharem. É claro meu amigo. Que a gente viu. A gente encontrou. Siga-me. E vamos encontrar-os então e destruir esse portal. Não se preocupem. Agora que vocês estão de uniforme nós podemos andar juntos com vocês. Tizer, Tizer. Bora que bora. Vamos derrotar eles. Não é mesmo? Eu tenho certeza. Estou sentindo que a gente está muito forte. E estamos muito bonitos nessas roupas. Inclusive eu sou o amarelo e estou o verde. Somos as Sartarugas Humanas Ninjas. Sim, nós somos. Além disso nós também somos uns metade Power Rangers. Você é o amarelo e eu estou o verde. Power Rangers. Vai. Então bora que bora Power Rangers. Lá senhor Splitter. O portal. Tu viu Tizer. Vamos lá. Vamos para cima deles. Corre. This is Sparta. Galera. Vamos avançar. Vamos avançar. Vamos avançar. Cadê? Eles estão tudo ali, galera. A gente achou o portal. E eu trouxe uma secreta. Caso a gente não consiga destruir. Não contei ainda para ti, Tizer. Tchau para ti. Catanada nele. Catanada nele. Jesus, eles têm muita vida. Essa aranha não me atacando. Sai daqui. Pá, Donatelo. Vamos lá. Aí. Eles estão nos ajudando, galera. Assustando o Kaninja. Eu não acredito nisso. Tizer, eu trouxe uma coisa para acabar com esse portal. Posso? Pode. Vamos acabar com isso logo, galera. Granada nesse portal. Granada no portal, galera. Granada no portal. Cuidado, Tizer. Não. Que bom.